De novo é guerra De novo é guerra a noite inteira, o mundo tem uma música planilha. São toda a vida, as minhas muitas bocas, vamos fumar o pé a escalar. A noite é de ser amado, nós estamos com a baseira O pecado é que não é, que Deus nos conduz com o passeiro Nós chegamos aqui e vier mais que eu posso ver com a baseira Nós chegamos aqui e vier mais que eu posso ver com a baseira Mãe é de ser meia, um poder de uma vança em uma terra Mãe é de ser amado, um poder de uma vança em uma terra Vamos morir, meu dia, vamos morrendo a nossa unida Vamos morir, meu dia, vamos morrendo a nossa unida Viva, 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 meu dia, vamos morrendo a nossa unida Tchau, tchau.